Mas basicamente eu comentei no post meu mesmo, que a pessoa que saber mais a respeito eu expliquei, que a ideia é saber se os astrônomos independentes brasileiros estão tendo condições técnicas e ferramentais de fazer uma detecção de um possível aglomerado, saber fazer essa detecção, enfim, ok? Como proceder, então, eu, deixa eu só me organizar aqui, que eu já vou falar desses programas, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui, é então, que fits, deixa eu abrir um novo astrometre com essa última imagem, que essa daqui eu fiz justamente para esse fim, ok? A visualização está meio estourada de luz, mas isso é porque eu enviei um fits, ok? Eu enviei um fits, então, o novo astrometre, ele fornece essa visualização praticamente em logaritmo, então, fica meio estourada de luz, ok? Bom, então é isso, gente, sobre aquilo que a gente estava conversando, então eu estou oferecendo uma contrapartida, ok, para quem ajudar efetivamente as iniciativas Astrofotografia Móvel e me ajudar, né, também, né, porque é o meu tempo, né, é o meu tempo e, então, nada mais justo, não é? Esses dias, uma pessoa que eu dei umas dicas, que não sabia, não tinha noção de fotografia do céu, pelos comentários dele comigo, né, o cara está vendendo cursos aí por 800 reais, né, o cara vende por quanto ele quiser, ok? E tem gente que vai, né, que compra, né, então, o que eu estou propondo é uma coisa muito maior, né, eu vou ensinar isso e vou ensinar empilhamento e vamos falar um pouco sobre astronomia, ok? De forma personalizada. Tem que valer, né, gente, tem que valer, né, porque senão fica difícil, né, ok? Então, tá, o que eu fiz, gente, eu uso esse site, eu já falei, não vou entrar em detalhes desse site agora, porque eu já falei em vídeos anteriores, recomendo que assistam os vídeos anteriores, esse vídeo vai para os dois, para as duas playlists principais, né, a de fotografia do céu e a de fotografia do céu e a da iniciativa Astronomia para Todos, ok? Porque eu tenho interesse que o pessoal que faz empilhamento também, gente, tem gente aqui tocando a campainha, vou ter que atender, tá, só um minutinho. Vamos voltando, uma visita aqui. Bom, então tá, é, então o que nós vamos fazer, gente? Esses dias uma colega comentou que a ciência é exclusiva, né, principalmente a ciência acadêmica do Brasil, já falei disso também, não vou entrar no mérito. Hoje a gente paga, né, um alto custo, altíssimo custo, são trilhões, né, que a gente paga aí para todas as universidades públicas, tal, e eles pouco, pouco nos dão em contrapartida, ok? Isso vai mudar também, ok? Nós vamos mexer nisso, né, a gente tem que mexer nisso, nós somos cidadãos, nós somos povo, a gente tem direito de questionar esse tipo de coisa, ok? Tô levantando os custos, viu? E os custos são altos, muito altos, vocês não têm noção, ok? E o que mais me chocou foi a impossibilidade de checar se os valores foram efetivamente usados para o que eles foram destinados, ok? Eu tô tentando aí contatar a FGV, e se não der, vamos para uma CPI, né? Porque a coisa é séria, gente, os valores são altíssimos, sabe? Tem coisas assim que eu achei muito estranho na pequena pesquisa que eu fiz, e tô fazendo, e vou continuar fazendo, ok? Então tá, bom, e voltando aqui, então eu já falei desse site, né, que ele fornece muitas ferramentas, né, que eu tô fazendo uma visualização do aglomerado, é, Omega Playeds do Sul, e esse aqui, ó, é o aglomerado que eu tô estudando, eu deixei ele no centro da imagem, pra que fique mais fácil eu demonstrar algumas ferramentas que eu vou demonstrar agora, ok? Nos vídeos anteriores eu já falei sobre o SAO Image DS9, mas nós vamos falar um pouquinho dele. Deixa eu ver, o que que eu tenho aberto aqui, pra não ficar esse monte de coisa aberta, ok? Aqui, ó, justamente, esse foi o... Essa foi a imagem, né, que eu... Ela tá em Dries, ele tá uma imagem bem grande, mesmo eu tendo feito um pequeno corte na imagem original, Deixa eu ver se eu acho a imagem original, ó, aqui, ó, essa imagem original, não, essa imagem já recortada, ok? A imagem original é essa daqui, ó, então eu fiz esse pequeno crop nessa imagem, pra centralizar esse aglomerado aqui, ó, esse possível aglomerado, pra gente ter condições de fazer uma pesquisa um pouco mais apurada aqui, pelas nossas ferramentas de pesquisa, ok? São softwares gratuitos, são softwares free, e que eu vou demonstrar um pouquinho os recursos deles agora, ok? Na medida do possível, também foram softwares que eu instalei ontem, e nem pesquisei ainda, ok? Nem tive tempo de lidar com isso. Essa imagem, ela... Deixa eu só ver aqui, ó... Ela ainda não está com a astrometria, ok? Ela está uma imagem só, resultado do empilhamento, que traz a informação do DSS, o tempo de exposição, 1.900 segundos, né? O ISO, 4.000, enfim... Foram... Foram... É só dividir, né? 1.000... Foram 3 segundos de exposição... Bom, gente, agora eu não sei. Tem que olhar no resície da imagem. É só acompanharem os posts pelo deepskystaker.brasil que vão ver. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse QFitsView, ok? É um software que funciona tanto em Linux quanto em Windows, ok? Eu achei ele interessante por causa disso. Eu centralizei... A ideia era usar 100% o Linux, ok? Mas não dá, né? O Linux, ele limita muito, em muitos aspectos, muitos aspectos... Veja bem, eu acho que é um software ainda que não está maduro. Ele não evoluiu o suficiente. É uma opinião minha, pessoal e particular. Eu comentando isso, o pessoal veio em cima de mim, a comunidade Linux, falando que isso não era verdade. Não, é verdade, sim. Eu fiz os testes, eu mostro os testes, né? Qualquer criança instala um programa no Windows, para você instalar um programa no Linux, é um parto, né? E dependendo do programa, você tem que ser um doutor para instalar, porque uma pessoa com conhecimento básico, não consegue, né? E tem que ler um tutorial, geralmente em inglês, ok? Então, não tem conversa, né? Então, é isso daí mesmo. É a realidade, a realidade. Talvez daqui a 50 anos o Linux fique bom, mas eu também não deixo, eu não estou deixando de utilizá-lo, ok? Eu tenho aqui, ó, o Ubuntu instalado, nós vamos fazer um vídeo usando ele também, ok? Falando desses mesmos softwares em ambiente Linux. Alguns, por exemplo, esse software aqui especificamente, em Windows, ele não abriu, eu estou com uma imagem aberta aqui, deixa eu ver se foi esse, não, foi esse daqui, ó, o que Fits viu, é esse daqui mesmo, né? É o que a gente estava falando, o que Fits viu, ele não abriu, é, Fits, ok? Ponto Fits, ele abriu só, é, ele abriu só um TIFF, aqui é uma imagem TIFF, mas nós vamos usar o TIFF, né? Em Linux ela abriu normalmente, eu já testei, ok? Depois nós vamos fazer um vídeo do Linux usando esses mesmos programas e falando um pouquinho sobre isso. Qual que é a ideia? A ideia é a gente fornecer ferramentais para que as pessoas comecem a fazer pesquisas mesmo, para que apure, né, a questão da pesquisa independente brasileira, ok? Nós, né, fotógrafos do céu e astrônomos independentes, para que a gente tenha condições de usar as ferramentas que existem, as ferramentas básicas. Futuramente nós vamos entrar em mais programas avançados, que eu estou instalando e testando, mas se a gente não usar o básico, se você não usa o Paint, você não vai conseguir usar o Photoshop. Ponto final, entendeu? Então a gente tem que começar do básico para o avançado, ok? Então tá, então vamos abrir aqui ele, vamos falar um pouquinho dele, ele é um programa bem interessante, simples, né? Simples, leiam a documentação online, está explicando aqui. Gente, isso daqui não é um beabá, tá? Isso daqui é uma indicação para que a pessoa que tem interesse se aprofunde, ok? São programas que já funcionam em... Esse funciona em 64 bits, ok? Então tá, então tá ali, tá conversado. Aí nós temos aqui o JSky, que é um programa em Java, né? Ontem um colega compartilhou, né? Uma brincadeira sobre o Java, aí eu falei, olha, não é bem assim não, hein? Eu tenho vários programas em Java, né? Esse é em Java, por exemplo. Desenvolvido em Java, ok? Que é esse programa aqui, ó. Esse daqui, vou falar um pouquinho deles, depois nós vamos... Fits keyword, peraí. É esse mesmo, é esse daqui. Ok. Então... Vamos abrir aqui, vamos dar uma olhadinha. Ele faz várias coisas. Olha quem que desenvolveu. Então, gente, sabe? Tem que tomar cuidado quando a gente faz uma crítica assim, sem propriedade, porque é muito relativo, ok? Eu uso, por exemplo, outro programa que eu uso em Java, é esse daqui, ó. O VSTAR, que é um gerador de curvas de luz a partir de arquivos gerados por programas, como o Iris e outros. Tem vários, vários programas. Eu uso vários programas em Java. Funcionam, né? Eu uso esse daqui. Ok, ó. Tá abrindo. Ele conecta a base de dados da VASO. Depois abre, ok? Demora para abrir, porque a minha internet é terrivelmente lenta. Tá aqui, ó. Aí eu posso abrir arquivos... Deixa eu pensar aqui. Eu acabei de abrir uma curva de luz, ok? Ele abre arquivos.csv, date, tsv e txt, ok? Com as informações de fotometria, ok? Então, tá. Esse daqui também é um programa... É um MuneWin. É um programa para gerar curva de luz, ok? Principalmente de estrelas variáveis, que são programas que... Alguns funcionam muito bem. Outros têm algumas limitações, mas funcionam muito bem. Então, a minha crítica é não criticar. É igual o Linux, né? Ele atende muita gente. Muitos desenvolvedores usam. Mas o Windows é... Não tem o que falar, né, gente? É caro, né? O Windows é caro, né? Eu uso o Windows 7. Eu fiz o upgrade para o Windows 10, mas devido a alguns problemas que eu encontrei nele, eu tive que voltar para o 7. A hora que o 10 estiver estável, eu vou usar o 10, porque é o upgrade, né? Nossa, eu achei o 10 fascinante, mas ele tem um problema no empilhamento com um dos programas que o DSS usa, ok? Eu detectei, informei a Microsoft e vamos esperar a resolução do problema. Já deve até ter resolvido, mas eu não tive tempo de fazer o upgrade novamente, ok? Sempre usar software legal, ok? Então, tá. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui aos programas, né? O Skycat é um outro... Então, tem vários programas, gente. A gente tem que explorar esses sites, né? Que nos mostram, nos dão... Estava procurando um negócio aqui que eu postei. Estava procurando a conversa minha com o rapaz, né? Que eu expliquei que é justamente a ideia dos meus posts é instigar os independentes a terem condição de pesquisar, porque o camarada não... Ele quiser achar um aglomerado, ele vê lá um objeto, né? E depois nós vamos falar de um outro que eu aparentemente encontrei e não tiver como fazer, ele não tem como fazer, ok? Esse Mopex aqui, ó, do Spitzer. Gente, tem muitos softwares. Tem muitos softwares, sabe? Só que a gente tem que ter o interesse em pesquisar, em instalar, em testar. Infelizmente, a maioria é para Linux e a dificuldade é gigantesca, né? Quem já instalou o SAS, quem já instalou o RISOFT, quem já instalou os softwares da NASA, sabe dessa realidade. Então, a gente tem que... Aqui, ó, o JSky que fala sobre ele e tal. Nós vamos demonstrar na prática, ok? Nós vamos demonstrar na prática aqui o funcionamento deles, ok? Então, vamos começar aqui, ó, pelo QFitsView. QFitsView que não abre Fits, ok? Se eu clicar aqui, ó, para abrir um ponto Fits, ele não vai abrir. Em Linux abre, ok? Então, deve ser alguma incompatibilidade entre essa versão do programa e o Windows, ok? Então, eu estou usando aqui um arquivo Intif, que abriu normalmente, ok? Ele é um arquivo que está sem astrometria, ok? Mas nós vamos brincar aqui com ele, ok? Vamos ver os menus, import, reload, salvar como Fits, salvar imagem, ok? E aí, tem várias opções aqui, ok? É... Criar uma imagem RGB, né? Porque esses visualizadores de Fits, eles vêm só as camadas, ok? O R, o G e o B. Dificilmente um que você tenha a imagem em RGB. Isso é uma característica, ok? Bom, edit, só copiar e colar, né? Aqui eu faço o ajuste, né? Como eu quero, sim, linear, né? A curva de ajuste, ok? Eu tenho também essa possibilidade aqui. Aqui é o zoom, aliás, né? Vou ajustar aqui a janela. Color Map, eu achei... Bom, isso aqui é basicamente... Os mesmos comandos que eu tenho aqui no menu, que é melhor, que eu tenho mais coisas. Eu tenho aqui, né? Ó, em tons de cinza, né? Que é o que a gente recomenda para iniciar uma pesquisa sobre uma imagem. Vamos dar um zoom no nosso aglomerado aqui. Vamos. Ah, é, ó. Isso aqui eu já não sabia, ó. Você clica na imagem e vem aqui com o mouse, né? Coloca a rodinha do mouse, com o touch, no meu caso, e você ajusta aqui a intensidade luminosa também, ok? Bom, o aglomerado é esse aglomerado aqui. É uma imagem em fit em 32 bits. Aqui nós vamos fazer uma visualização dos recursos aqui, ó. Que eu tenho de colorir, né? Essas cores servem para eu aumentar o contraste, ok? Melhorar a visualização, tal, de certos espectros. Cada uma tem uma função, uma finalidade diferente, ok? Eu posso vir aqui também, ó. Eu posso inverter, né? Eu posso... Essa inversão... Vamos colocar em escala de cinza. Eu transformo... Eu inverto, né? Eu deixo ela em imagem negativa. Eu posso ajustar aqui, né? Clicando na imagem. E tem também uma coisa bem legal que se mora aqui. Olha só. Ele me traz um monte de possibilidades de ajuste, né? Vamos dar um zoom maior nessa imagem. Vamos dar um zoom maior aqui nela, Para ficar mais visível, né? O nosso aglomerado aqui, ó. Vou deixar ele nesse cantinho aqui. E vamos abrir esse mapa de... De possibilidades, ok? Olha, me dá realmente muitas possibilidades, ok? Muitas mesmo. Eu estou usando a inversão. Então, um dos problemas que eu achei no SAO Image DS9, Que toda vez que você muda para outra cor, Você tem que selecionar novamente a inversão aqui, né? Então, isso é um trauma, né? Porque, às vezes, você quer trabalhar com a inversão, entendeu? Você quer fazer muitos mesmo, né? Muitos padrões de cores. Enfim. Ok. Umas melhores, outras piores. Eu posso... Uma que eu gosto. Eu acho que eu mudei de lugar aqui, né? Mudei. Tá aqui. O nosso aglomerado tá aqui. Uma que eu gosto muito. É... Bom, vamos usar o logaritmo para aumentar. Vamos tirar a inversão também. Então, a gente vê que, aparentemente, é um aglomerado. É óbvio, para ter certeza, nós vamos ter que fazer no mínimo... Eu não vou falar, gente. Vai ser surpreso, sabe? É... Eu não vou falar o que nós vamos fazer aí nos vídeos posteriores, ok? Então, tá. Aí, eu tenho várias outras opções. Vamos lá. Zoom, né? Ajustar o Windows. Image Display Cube, né? Eu posso... Eu seleciono aqui os canais, né? O canal 1. O canal 2. O canal 3. Ou seja, o vermelho, azul e verde. Eu posso... Fazer ele rotacionar aqui, ó. Vamos ver se vai. É, eu achei uns bugzinhos nesse... O cube seria, basicamente, para a gente mover os canais, ok? Nós vamos fazer isso. É, então. Você vê. Não vai, né? Não vai, tá bom. Não tá indo. Vamos ver se é um segundo aqui. Mas eu acho que não. Não tá indo. Não vou insistir. Porque realmente não funcionou. Esse programa aqui, particularmente, não funcionou bem, ok? Então, tem várias outras opções. Pesquisem. Pesquisem, ok? Só quero dar uma... Mostrar algumas possibilidades, ok? A pessoa tem que ter interesse em fazer a pesquisa. Agora, esse daqui eu achei muito interessante, ok? Realmente, eu achei ele bem interessante. Vamos pegar aqui, ó. Instalei também um compilador de R, ok? É um... Uma linguagem de programação bem interessante. Que eu tô começando a estudar a programação. Então, a gente... É... Vai se enveredar aí, né? Por esse caminho, ok? Bom, vamos lá. Ferramentas, né? Aqui, ó. Os que eu instalei. Perdão. Bom, enfim. Tô mostrando aqui já, né? Então, tá. Aqui eu abri. Vamos clicar em Open. Essa imagem aqui. Perdão, gente. Bom, quem sabe... Quem me conhece mais de próximo sabe que eu tô passando por um tratamento de saúde meio complicado. Um momento meio complicado, ok, gente? Então, até peço desculpas, mas é o que... É o que você tem para o momento, né? Nós vamos fazer conforme vai dando, ok? Então, tá. Deixa eu pegar aqui esse... Esse dois pontos. Astro. Players. Deixa eu ver se foi esse daqui que eu fiz o astrometria. Foi. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui. Autosave. Que eu já havia mostrado. Vamos fazer de novo aqui um passo a passo. Para que quem for fazer isso, consiga, né? Eu salvo... Eu salvo... Foi empilhado no DSS. Quer aprender empilhamento? Vai para o Deep Sky Staker. Eu salvo já em FITS, né? Isso foi uma grande evolução que nós trouxemos para a fotografia do céu no Brasil. Como o pessoal chama também, astrofotografia. O pessoal usava a TIF, gente. É um recurso básico do DSS, né? O FITS, ele traz um... Não tem nem comparação com o TIF 16, né? Não tem nem comparação mesmo, ok? Eu tenho aqui 48 bits de informação em pontos flutuantes, né? Então, não tem nem comparação, né? Ok? Então, tá. Aqui está o nosso aglomerado. Está o empilhamento que nós fizemos. É um pequeno crop da imagem. E, olha, ele está com 5.000. Está com 18 megapixels sendo um pequeno crop, ok? O DRIZ, ele serve justamente para isso, né? Aqui eu fiz uma exportação para a TIF, só para fazer testes. Está sem ajuste nenhum. Então, tá. Aí, o que eu fiz? Eu cropei essa imagem. Aqui está a imagem cropada, sem astrometria. Vamos ver aqui a diferença. Ó, aqui está sem as informações, sem as tabelas FITs, ok? Aí, se eu abrir esse daqui, ó, que é o que eu já fiz download lá do astrometre. Olha aqui, eu já tenho muito mais informações. Eu tenho todas as informações FITs, inclusive as informações de astrometria desses objetos aqui, ok? Todas, todas encrustadas no arquivo, ok? Vocês veem, eu consigo manipular normalmente o arquivo. Não vai me influenciar em nada na qualidade do arquivo. O FITs, ele é um formato que nós pretendemos, inclusive, fazer um upgrade nele. Eu tive algumas ideias estudando o formato da tabela, estudando os recursos. Me surgiu algumas ideias, que assim que a gente começar a desenvolver em cima do FITs, nós vamos implementar, ok? Não vai ser um padrão aberto, porque a gente precisa de dinheiro, né, gente, para trocar os projetos, né? Então, não vai, não tem como ser aberto, né? Ninguém colabora, como eu disse outro dia. Eu pedi ajuda para físicos do Brasil, eu pedi ajuda para universidades. Ninguém, sabe? As pessoas não estão nem aí, né? Só quer saber de dinheiro, né? E não que isso não desse dinheiro, né? É um projeto que vai dar muito dinheiro, né? Mas, poxa, né? Uma colaboração, né? Então, tá. Então, aqui eu estou visualizando as tabelas FITs, né? Não muda absolutamente em nada o histograma, ok? Então, tá. O que eu fiz para baixar esse arquivo? Eu vim aqui, ó, uma aula muito interessante, que eu estou estudando aqui, ó. Uma das aulas, né? Então, para baixar esse arquivo, basta clicar aqui, ó, em New Fits Image, ele baixa, né? Baixa com o tamanho total, ó, ele está baixando um arquivo de 52 MB aqui, vou cancelar, porque eu já baixei, né? Na verdade, é esse que a gente está usando aqui, ó, 54 MB, né? Ele dá lá como 52, mas ele tem, na verdade, 54. A prévia do Windows não é muito precisa. Então, o que nós vamos fazer? Então, eu abri ele nesse programa, nós vamos fazer essa demonstração agora. Só abri ele aqui, né? Astrometre, posso abrir novamente. Abrir novamente, e nós vamos navegar aqui, né? Open, save, print, print. Ô, Camira! Faz favor, hein? Camira é uma figura. Então, tá. Tubar, né? Posso tirar essa barrinha de ferramentas aqui. Ok, mas nós vamos deixar. Tubar. Por quê? Aqui eu tenho a opção de ajustar o histograma, eu posso fazer uns pré-ajustes aqui, ó, que ele já vem por padrão, ok? Então tá, vou deixar nesse daqui, eu posso fazer o ajuste manual, pra cá, pra lá, conforme eu quiser, ok? Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Ok, beleza. Eu tô fazendo a visualização nesse padrão de cor, eu posso mudar isso também, vamos achar como, né? Eu não achei ainda. Ah, outra coisa, ó, eu tenho a orientação nessa imagem, além da orientação do eixo XY, que vocês veem aqui embaixo, ó, nessa barra aqui, o... Então, ó, eu tenho algumas informações, eu tenho o zoom aqui, ou não o zoom, né? Olha lá, diminuí, foi pra um terço, ok? Eu aumentei, foi pra meio, aqui um X, que é o tamanho total da imagem. Eu tenho aqui a posição do aglomerado no eixo XY, eu tenho a intensidade de luz aqui, ó, a intensidade, que eu acho que é isso daqui, ok? Porque quando eu... Bom, deve ser... E aqui, do lado direito, eu tenho a ascensão reta e a declinação, ok? No catálogo J2000. Então tá, aí o que nós vamos fazer? É, eu achei um programa bem simples, ok? Ele não tem muitos recursos, você clica com o direito, ele não dá opção nenhuma, mas nós vamos explorá-lo. O uso dele é bem mais simples que o SAO Image DS9. Então nós vamos... Deixa eu puxar um pouco mais aqui, ó, o computador. E vou me aproximar mais. Então tá, eu quero mudar... Ah, o pendrive ativou aqui, não sei porquê. Então tá. Então tá, eu quero ver aqui, ó, deixa eu só ver uma coisa. Eu quero mudar o esquema de cores dele. Não, esses são os catálogos online, nós vamos falar sobre isso. Aqui é a grade, né? Como ele tem as informações da ascensão reta e declinação, eu posso colocar uma grade equatorial, ok? Deveria ter as outras grades também, mas enfim, essa é a mais importante, ok? É, tá difícil aqui esse pendrive querendo participar. É, o que eu não tô achando aqui é como fazer a alteração dos... Select, ah, tá, tem umas opções aqui, ó. Vamos ver. Selecionar a região. É, provavelmente pra que a gente faça... Mas já também parece que não tá funcionando muito bem, né? Ah, aqui selecionou. É, não sei qual a intenção de selecionar essa região aqui ou não. Enfim, gente, olha, eu tô... Primeira vez que eu mexo nesse programa, ok? Texto, né? Acho que vou colocar texto, gráfico... Salvar gráfico na imagem. Catálogos, archives. Esse daqui é os catálogos online, as comparações que a gente pode fazer. Server. É, eu não achei como mudar aqui a cor. Se eu não me engano, a primeira vez que eu abri, essa é uma cor padrão de visualização, né? Dependendo do catálogo que você abrir, do ESO, por exemplo, ele vai trazer esse padrão de cor aqui, ok? É... Bom, vamos abrir um aqui. Vamos clicar por aqui que fica mais fácil. Posso... Diminuir isso daqui. Que eu já havia feito. E nós vamos... Perdão, novamente. Vamos achar um catálogo legal aqui. Tem muitos, né? Olha que legal. Tem muitos mesmo, né? Vou expandir aqui, ó. Tem muitos catálogos, né? Online, forma de você visualizar, mas eu quero achar um bem legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Olha o Simbagon. Eu quero achar um... Eu quero achar um... Surveio. Vamos tentar achar um surveio aqui. Digitalizado. Infravermelho. Legal, né? Vamos maximizar esse daqui. Olha a quantidade que eu tenho de... Vamos tentar pegar o Chandra aqui. É, eu achei ruim só de navegar nesse... Pessoal, eu deveria... Vamos aumentar isso daqui pra melhorar, né? A navegabilidade... Muitos, né? A gente acha aqui em alfabeto, Cachandra. Altas energias, né? Multicolor data. Então, ó. Você pode ver que aqui do lado já trouxe a sensão reta, a declinação dessa região, ok? E vamos procurar aqui. Ver se a gente acha... Esse nem sempre você vai achar, ok? Porque... É, não achou, né? Porque nem sempre tem disponível específico dessa região, né? Ok. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Um outro do Chandra mesmo. Surveio. Nada. Select área. Então, a gente poderia... É... Botão esquerdo. Não achei nada de botão esquerdo aqui, né? Funcionando. Deixa eu ver se... Região select. Vou deletar. Isso aqui também não deleta. Não dá. Não dá, não dá, né? Vamos abrir aqui de novo. Eu já fiz isso, tá? Isso daqui eu já fiz. Eu queria tanto achar um do Chandra dessa região, mas assim... Específico, né? Vamos ver. Ó, Chandra Obspervações. Aqui é um nome genérico, ok? Vamos ver se ele vai achar. Ele vai ter que procurar. Achar dessa região, ó. Não achou. Deu erro, inclusive. É, eu tô sendo bem exigente aqui, né? Com a pesquisa. Tem várias observações específicas. Bom, desisto, né? Vamos pegar um do Isuluan aqui, ó. Vamos ver se a gente acha. Dessa região específica, com certeza vai achar. Não achou, tá vendo? Ó, zero images. Apareceu aqui embaixo, ó. DS4, vamos procurar entre eles aqui nas outras... Porque nem sempre, mesmo sendo o Survei, ele tem tudo, né? Ok? Ou especificamente dessa região, Simbávia e Aeso. É, nós vamos ter que se contentar aqui com... Vamos achar esse daqui, ou dois meses, que eu acho que tem mais chance de a gente encontrar. É, isso aqui é um negócio, gente. Pegar com calma, né? De fazer com calma. Achou só 810 imagens, ok? Agora, deixa eu ver como que eu faço pra... Aqui. Então, tá. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos... Ó. Vamos clicar aqui nela. Tá lendo. Tô fazendo o download da imagem, ok? Aí, ó. Essa imagem. Ah, mas não tá aparecendo nada aqui. Depende do espectro que é captado. Não vai aparecer mesmo. Opa! Aí, apareceu. Aqui nós temos o nosso aglomeradinho, ok? Olha que beleza. Essas estrelinhas aqui é do centro do aglomerado, ok? Essa é uma imagem que eu acabei de baixar. Lembra que eu falei que a visualização é a mesma? Bom, mas é o mesmo que tá nesse problema. Mas muitos, muitos, muitas interfaces web fornecem essa visualização, ok? Eu acho que eu fechei o programa em vez de fechar só a imagem. Não tem problema. Vamos abrir de novo. YouTube, meus vídeos. Vamos abrir de novo, né? Inclusive, vou até salvar ele aqui, ó. Esses que eu tô... Ah, como é Java, eu não consigo. Eu não consigo fixar ele na barra, ok? Esse detalhe. Vamos abrir de novo. Vamos abrir de novo astro. Gente, isso não é um curso, tá? É só um... É o jeito que eu faço pra aprender e pra pesquisar. Layards. Aqui, astrometre. Meu e-mail. Ok. Tá aqui o nosso aglomerado, ok? É, eu clicando com o direito não adianta, né? Vou ter que fazer a pesquisa de novo. Vocês lembram. Perdi. Vamos pegar uma outra missão, ok? Prático, né, gente? É muito prático, né? Eu uso os catálogos via web, né? Se vocês procurarem... Vamos fazer um negócio pra ver se tá funcionando. Da NASA. Vamos ver. Será que a gente acha? Ponto Brasil. Vamos ver se a gente acha o meu post aqui, ó. Aqui, ó. Eu achei, ó. E tem muita coisa, viu, gente? Que eu já fiz, né? É... Lista de... Quando a gente... Móvel. Novas, supernovas. Vamos ver se a gente acha. É, não vou achar agora, né? Só porque eu quero, né? Enfim, mas eu fiz vários posts sobre isso, né? Eu coloquei os links dos catálogos que eu uso da NASA. Bem facilitar, né, gente? Facilitar. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Mais um só. Olha lá, aqui, ó. Infra vermelho, né? Vamos ver se a gente acha. Carry. Acessando o catálogo, tá vendo? E ele me trouxe esse programa aqui. Essa imagem. Mas assim, não... Ah, olha que legal. Olha que legal. Uma imagem infravermelho, ok? Muito legal, né, gente? Bom, pessoal. É isso. Eu vou, agora, deixar para cada um aí. Deixa eu ver o que é isso daqui. Ah, tá. Aqui outra coisa. Proxy. Enfim. Isso daí, gente, ó. É só vocês pesquisarem agora. Mas eu fiquei curioso. Eu não... Eu queria ver um do Xandra. Slon. Tá tudo aqui, né? Posso expandir. Você tem que fazer a pesquisa sabendo o que você está fazendo, ok? Olha catálogos. Olha que legal, né? O sap. Vamos ver se a gente acha. Não. É, deu erro. É, sim, sabe? Vai... Identificação de galáxias, né? Talvez tenha, né? Alguma coisa nessa região aqui. Não achou. Não achou, mas abriu, né? Sinal que conversou, né? Ok. Lembrando, né? Que eu estou usando essas coordenadas, ok? Eu posso diminuir o raio, né? Eu posso diminuir o raio para 5. Eu estou usando o ponto central da imagem, como aquela imagem... Ó, eu posso mudar, inclusive, agora que eu vi aqui, ó. Eu posso usar outros unid names, ó. Pra... Vamos ver se a gente... Mudando aqui o servidor de nomes... A gente consegue? Acho que não, né? Porque teoricamente foi bem apurado os dados, né? Então... Fotometria... RGB... Bom, gente... Vamos ficar por aqui, ok? E eu vou abrir também no... Ô... Ô, 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 câmera! Tem que ter essa comunicação, parece, né? Eu vou abrir aqui no... No SAO Image DS9... Também pra gente fazer um teste com ele, ok? Porque eu falei que ia fazer um teste... Ó, eu posso... Nessas visualizações... Bom, vamos abrir o arquivo. Esse é dois pontos. Eu preciso salvar esse caminho aqui... Como... Como padrão... Já falei sobre isso também, ok? Pleds... Astrometrium Image... Que carregou... Ó, aqui já me trouxe a visualização em cube... Ok... Os três canais... Vermelho... Azul e verde... Nós vamos falar sobre isso já... Eu venho aqui em fator... Vamos ajustar o fixe à tela... É... A imagem tá... Tá... Tá invertida, né? Eu vou fazer a inversão aqui, ó... No eixo Y... Opa! Não é aqui... É... Frame... E agora? Fator... Eu tô aprendendo ainda a usar esse... Em escala... Não... Fator... Ó... Inverter... Você vê, ó... Fator... Ele tá me dando aqui o inverter X... Mas não tá invertendo... Nenhum... Agora sim... Ah... Tá... Tá... Selecionado o inverter lá... É que quando eu mandei a imagem pro astrometri... É... Tem uma opção de inverter a imagem... Eu não fiz... O fitz ele traz invertido, ok? Você manda uma imagem na posição normal ele inverte... E você tem que colocar lá inverter pra ficar com a visualização do jeito que você quer... Bom... Vamos fazer um ajuste aqui, ó... Em... É... Eu posso... Esse... Ó... Eu venho em fator, né? Fator não em escala... Eu posso ajustar os parâmetros aqui, ok? Eu posso ajustar aqui... Tá em linear... Eu posso usar o log... Pra facilitar, né gente? Isso aqui é pra facilitar... Raiz quadrada... Eu gosto muito... Dessas visualizações aqui, ó... Dessa visualização... Que é essa daqui, ó... Que tá aqui... Essa ou essa, ok? Essas duas aqui... Eu gosto muito delas, ok? Especificamente essa... Então eu vou mostrar pra vocês o seguinte, ó... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o... A luminosidade... Pra gente ter mais informação luminosa, ok? Tá bom assim, né? Ó... E o que eu posso fazer também... É vir aqui em editar... Em examinar... Ó... Eu não vou entrar em tantos detalhes, gente... Porque... Ó... Aqui ele deu um zoom na região, ok? Ó... Eu tô com um zoom aqui... Se eu clicar em tab... Eu seleciono esse... Essa visualização aqui... Aí eu posso vir por aqui... Eu posso vir em cor... E ele já me traz previamente... Algumas cores estabelecidas aqui, entendeu? Só que tem um problema... Por exemplo, ó... Essa eu gosto... Se eu clicar em inverter... Cores, ó... Eu tô em... Ó... Inverti, ok? Se eu clicar no outro aqui... O que que vai acontecer... Ele perde a configuração... Depois nós vamos ver se em Linux ocorre isso, ok? Essa versão... É uma versão que tá desatualizada... Pra Linux, gente... Já tem o 7.5... Já falei pro desenvolvedor... Pedir pra ele atualizar... Para Windows Urgente... É, gente... É um direito nosso, né? Pô... Cara... Tem que fazer essa... Eu tenho aqui dois eixos... Nessa visualização... Ok? Aqui eu posso arrastar... Essa telinha aqui, ó... Pro quadrado examinar... Que eu dei, né? É um crop... Da imagem total... Mas eu tenho a possibilidade... De ainda assim... Fazer o ajuste aqui... E deslocar aqui, né? Entre ele pra... Pra fazer uma visualização... Um pouco maior... Ou mudar aqui o esquema, né? Ok? Belezinha... Bom, o que mais? É... Ah, tá... Então nós vamos... Eu posso tirar essa imagem aqui... Eu posso vir aqui em... Em frame... Aqui, ó... Eu tô tentando usar os botões... Pra... É, então... Eu não consigo... Eu não adicionei ainda o botão... De fazer isso daqui, ó... Frame... Mas é bom também, né? Usar o menu... Não tem problema, ok? Mostrar... Eu vou esconder o frame 1... Que é esse monocromático... Tá ali, aí... Vou deixar só o segundo... E nós vamos clicar aqui em... Cube... Que é a visualização... Em RGB que eu falei, né? Só que eu vou mudar a cor também... Eu vou... Essa cor não é uma cor boa pra... É... Tem uma cor que eu gosto muito aqui... Deixa eu vir manualmente aqui... Ok... Deixa eu ver se é essa... Não é essa... Aqui eu ia colocar... Só tem no Linux, né? Que beleza, né? Que beleza, né? Cor... Inverter mapas... Essa é uma visualização legal também... Ok... Opa... Show... Tá aqui, né? O nosso aglomerado... Tá invertido... Se eu quiser tirar a inversão... Eu venho aqui... Eu posso mudar essa escala... Eu gosto muito dessa escala... Como eu falei... Nesse... No caso dessa visualização aqui... Dessa cor... Eu consigo usar... A equalização do restograma... Que traz bastante informação... Só que não... Não ficou legal, né? Às vezes uma fica melhor do que a outra... É... Então eu estou aprendendo a usar isso daqui... Ok... Inverter cores... Então tá... Aqui sim eu consigo... Clicar... Clicar... Em ponteiro... Vamos só mudar, né? Essa cor... Tá... Terrível... Cor... Cadê a cor? Aqui... É uma que é legal... Essa daqui, né? Que dá um... Fica mais agradável... Se eu clicar aqui nesse círculo... Eu posso diminuir o círculo... Eu vou me... Vou ter... A ascensão reta... E a... E a declinação... E o raio... Desse aglomerado, ok? É... Depois nós vamos... Bom... É... Tem que assistir os vídeos, né gente? Eu já falei que... Eu não ia voltar em assuntos anteriores... Eu estou voltando porque está sendo necessário... É... Eu posso... Se eu quiser... Só vamos falar isso... Porque eu acho legal... Eu posso colocar aqui um... Um compasso... Opa... Deixa eu deletar isso aqui... Nossa... Eu coloquei um bem pequenininho... Vai ser difícil achar ele aqui... Nossa... Vai ser bem difícil achar ele... Não sei se consigo selecionar ele... É... Essas são os probleminhas desses programas, ok? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse frame... Eu venho aqui... Frame... Apagar... Desapareceu porque... Aqui ele está oculto... Lembra que a gente ocultou, né? Mostrar frame... Frame 1... Vou fazer o processo novamente... Venho em editar... Examinar... Ok... É bom, né? Aqui... Clico em tab... Frame... Vou tirar a visualização do... Do primeiro... Vocês viram que ele já criou como terceiro... Ele já não criou como segundo, ok? Eu venho em cor... Vamos selecionar essa cor que estava... Vamos tentar fazer uma inversão aqui para melhorar... Piorou, né? Só que eu quero em escala... Nossa... Linear... Não... Essa visualização não dá para a gente... Trabalhar com a inversão, né? Ok... Aqui está legal, né? Está agradável... É... Então está... Estou falando do ponteiro... Então a gente selecionou aqui... Ah, tá... Agora sim... Eu cliquei e ficou muito pequenininho... Para eu mover ele... Eu tenho que clicar aqui no meio dele, ó... Eu clico aqui... Aí eu movo, né? Eu tenho orientação norte-sul, tá? Isso que eu queria mostrar, ok? Então eu vou selecionar ele e apagar... Só isso que eu queria mostrar... Eu venho aqui em... Novamente... Em análise... Não... Em formato... E deixo o círculo como padrão... É... Deixa eu ver... Então nós temos uma... Uma região aqui... Eu quero selecionar essa região... Então eu venho aqui... Ó... Está me dando ascensão reta e declinação... O que eu vou fazer? Vamos fazer um servidor de imagem, ok? Vamos pegar o primeiro, ó... Vamos tentar fazer uma... Verificação... Baixar uma imagem dessa região aqui... Com essas especificações aqui, ó... Com essa largura e com essa altura, ok? Está baixando... Muito prático, né, gente? Muito prático, né? Muito prático mesmo, ok? Olha, ele baixou, mas... Não me deu informação luminosa nenhuma, ok? Não me deu informação luminosa nenhuma... Vamos clicar em fator... E ver se... Não é fator, né? É escala... E vem parâmetros aqui... Por que não está me dando informação... Aplicar... Porque existe, né? Está aqui... Eu estou vendo... Eu baixei a imagem, né? Ah, eu tenho que associar, eu acho... Quer ver? Deixa eu só ver aqui em visualizar... É o frame 4, ó... Posso tirar o 3, deixar só esse... Então, um bugzinho, né? Frame, vamos apagar... Vamos voltar no nosso lá... Mostrar o 3... Vamos selecionar uma ou outra... Tem várias opções aqui, gente... De... Região... Região... Região, ok? Olha, eu tenho essas... Aqui, olha... Eu tenho várias informações também, ok? Já falei sobre isso, né? Nos vídeos anteriores... Não vou repetir, não... Olha... Eu posso... Análise... Por que eu não estou conseguindo abrir aqui... A opção, né? Você vê aqui, que coisa maluca, né? Vamos apagar esse frame... Fazer de novo, né? Frame... Ah, ele não está selecionado, eu acho... Deixa eu só ver uma coisa aqui... Vamos ativar o outro... É, tem esses detalhes, né? Esse programa, ele... É, está selecionado, sim, ó... Para selecionar, eu venho em tab, ó... Vocês veem que circula como azul aqui, ok? Então... Aí, o que eu venho? Fator, não... É, então... É... Você vê que coisa, né? É, então... O que nós vamos fazer? Abrir novamente... Ó, não tem nem como abrir... Travou o programa, ok? Deu um bug... Gente, ó... Eu vou encerrar esse vídeo aqui... Nós vamos continuar do Linux lá... Usando esse programa... Que para Linux, eu sei que ele está funcionando bem, ok? Eu queria fazer esse vídeo... Só para não deixar passar batido o vídeo do dia... Um abraço... Participem das iniciativas... Astrofotografia móvel... Novas, super novas... Ok? E vamos caminhando... Um abraço... E até a próxima... Tchau!